Olha só que iniciativa bonita. Ontem foi Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil e o pessoal da Polícia Rodoviária Federal fez uma visita à pediatria do Hospital Araújo Jorge. Os policiais foram entregar remédios arrecadados em uma campanha que durou um mês. São medicamentos usados no dia a dia por crianças internadas. Durante a campanha, a PRF também fez ações para incentivar a doação de sangue e conseguiu cinco aparelhos de ar-condicionado para a pediatria. Mas a campanha não terminou. Quem quiser pode continuar ajudando. Gostaria de agradecer muito a vocês que nos ajudam há oito anos nessa campanha de policiais contra o câncer infantil. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, mas essa luta não termina aqui. Precisamos muito de vocês. Ajudem o Araújo Jorge, que essas pequenas crianças aqui são guerreiros e precisam muito. Grande abraço! Quem quiser doar, basta entrar em contato com a PRF pelo número 3216 8844. O cuidado, basta entrar em contato com a IT-1984. Aselho. Ação... Ajeita.